Olá, começa agora o JR Entrevista e hoje vamos saber mais sobre o Conselho Nacional de Educação, órgão colegiado ligado ao Ministério da Educação. É desse órgão que saem grande parte das políticas públicas e diretrizes do ensino brasileiro. Para falar sobre o ensino brasileiro, outros assuntos, tem censo com dados importantes, a gente convidou o conselheiro Luiz Roberto Liza Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Muito obrigado, um prazer estar aqui, Guilherme. Prazer todo nosso de recebê-lo, contar com espaço aí na sua agenda. Eu quero começar falando de um assunto que esteve nas manchetes, esteve em destaque durante semanas e depois ele deu uma recuada, vamos dizer assim, que é o assunto de ataques e violência nas escolas. E aí a gente tem que separar, né? Uma questão são os ataques que vinham sendo convocados em redes sociais e que eram um ataque deliberado contra as instituições e contra as crianças, contra os estudantes que estavam lá. Isso parece refluir um pouco, né? Sim. Como é que está a situação? Felizmente, sim. Eu acho que toda a campanha nacional, a mobilização, inclusive do Conselho Nacional de Educação, dos educadores, da sociedade brasileira em geral, dos ministros da educação, dos ministros da justiça, porque isso perpassou dois governos, né? Mas a ação decisiva do atual ministro da educação e da justiça foram determinantes para que isso recuasse. Então parou aquela coisa da campanha armada de ter escolas como aulas. Foi uma ação articulada entre o ministro da educação e a justiça, os atuais. Isso foi muito importante e teve uma repercussão e uma ação concreta que fez com que isso recuasse. Bom, além disso, quando a gente fala de segurança ou de violência nas escolas, tem aquela que a gente vê aí com frequência que não eram essas deliberadas, esses ataques ou massacres como a gente tratava ou via sendo tratado, mas a questão do próprio convívio e aquela violência interna de aluno contra aluno e que às vezes são gangues inteiras brigando. O que o Conselho pode fazer, o que tem feito em relação a isso? Olha, esse é um princípio relevante que envolve uma série de contornos e de pré-condições que devem ser consideradas, certo? A primeira coisa é que uma escola é um espaço público, talvez o espaço público mais relevante, mais importante que se tem. No espaço público você aprende não só a partir de conteúdos, em salas de aula com professores, mas você aprende no convívio, você aprende por meio de interações socioemocionais, você aprende por meio de, enfim, de observação do que é certo, você começa a entender o que significa direito, o direito dos outros e a garantia deles, está certo? Quanto isso é importante para o equilíbrio desse espaço, para o aprendizado mesmo e para a qualidade das pessoas no futuro. Nós achamos que não, mas as crianças têm essa percepção qualitativa desse convívio. Hoje eu aprendi a respeitar o meu colega que eu não respeitava, porque um terceiro colega me deu uma lição relevante acerca daquele colega. Hoje eu aprendi como é importante dividir e como é relevante nós debatermos temas das escolas, das salas de aula e discutirmos questões de aprendizado. Hoje eu aprendi com os professores a importância de termos mais disponibilidade efetiva na relação de ensino-aprendizado e na relação entre nós, como é importante o afeto no estabelecimento de relações. As crianças aprendem isso no espaço público. Isso é muito importante levar em consideração. Isso não é fabricado, tem que ser coordenado, tem que ser organizado, tem que ser bem, digamos assim, gestionado, vamos dizer assim, pelas autoridades da escola, os diretores, os coordenadores pedagogos, os professores e para os próprios estudantes. Ocorre que muitas vezes você tem uma vivência fora da escola que implica, digamos assim, um comportamento emprestado para dentro da escola. E muitas vezes isso acontece instantaneamente. Não há tempo desse processo do espaço público corrigir uma medida mais extrema ou outra. E são esses comportamentos mais extremos que geralmente dizem respeito ao ambiente, ou vou chamar isso de sociedade inclusiva, onde a escola está inserida, que se sobrepõem aos outros. E muitas vezes essa sobreposição acaba gerando algum tipo de violência, algum tipo de inadequação no relacionamento. Eu acho que é muito mais isso do que propriamente uma ação coordenada de grupos, estudantes, etc. Eu acho que essas coisas são mais relevantes porque é delas que nós temos que esperar que venham soluções para esse ambiente. E acho que a escola deve se sobrepor a esse processo todo. Acerca disso, um ex-ministro de Educação, Henrique Paim, ministro de Educação do governo Dilma Rousseff, me contou uma história muito interessante. Aqui no Rio de Janeiro, as crianças são ensinadas pelos pais a andar de cabeça baixa. Porque em certas regiões do Rio de Janeiro, bairros, etc., se você levantar a cabeça, você pode questionar um transeunte e sofrer uma violência dele, porque você teria reconhecido ou teria desafiado ele no olhar. Isso seria comum em algumas regiões, alguns bairros, algumas localidades. E a criança, portanto, para se proteger, andaria de cabeça abaixo, jovem. E o pai ensinava isso, as famílias ensinavam. Olha que perfil de comportamento que a gente se desenvolve. Você imagina uma criança dessa entrando na escola, tendo que se abrir para a comunidade escolar, tendo que se ampliar, digamos assim, do ponto de vista sócio-afetivo, sócio-emocional, e além de tudo, ter que aprender os conteúdos dos professores, está certo? E você imagina a responsabilidade dos professores em não causar qualquer tipo de constrangimento para um estudante desse que não aprende rapidamente ou tem que ser objeto de uma explicação mais ampla, etc. A imensa responsabilidade do educador não é de não admoestar uma criança que não aprende com a instantaneidade de outros ou com a velocidade. Quer dizer, é você garantir as diferenças no ambiente escolar. O ambiente escolar não é um ambiente só de aprendizado e disciplinas. É um ambiente gerador de cultura. É um ambiente gerador de relacionamentos. É um ambiente onde o aprendizado deve ser muito mais amplo do que nós imaginamos quando imaginamos reformas curriculares aqui e aqui. Ele excede o currículo, ele atinge relacionamentos e ele abrange, inclusive, as comunidades, as residências, os bairros de origem das crianças. Bom, quando a gente fala em aprendizado mais amplo, aí me ocorre que na hora a mistura que se faz hoje de ambiente escolar e rede social, por exemplo. E celular. Bom, não dá para se querer ser o purista de achar o seguinte, não, vai ser completamente blindado, não tem como uma coisa se misturar com a outra. Não tem, a realidade se impõe e não tem jeito. Claro, claro. O que tem sido de mais proveitoso ao analisar essa questão da pouca profundidade que tem uma rede social, que tem um vídeo, em comparação com um conteúdo que acabam competindo os dois, que tem que ser profundo, que tem que preparar aquela pessoa para o futuro? Olha, tem um pouco a ver com o que eu acabei de dizer. Veja, o conteúdo das disciplinas, etc., tem que ser assimilado pelas crianças como um fator cultural, como um fator de crescimento cultural e como um fator também, digamos assim, que estimule o comportamento. É o que a gente chama de convívio e de controle social pelo conhecimento. Isso é muito importante. Quer dizer, o conhecimento tem que fazer diferenças no comportamento, no padrão de solidariedade, na expressão mesmo de acolhimento entre professores e estudantes. Um estudante que é acolhido pelo professor no âmbito de um conhecimento que está sendo transmitido, ele aprende a acolher os seus colegas, ele aprende a acolher mais seus pais e seus ambientes. E os pais vão aprender com seus filhos também a importância desse acolhimento por meio do conhecimento. E tudo isso amplia a expressão de cultura, amplia a expressão de acesso à cultura e amplia uma expressão fundamental, que é a transformação dessas crianças e jovens para o futuro. Eu quero dar um recado, quero voltar nesse ponto. Você pode assistir o JR Entrevista na Record News, às 7 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e claro, sempre nas nossas redes sociais. Bom, sobre política de inclusão e ingresso, além da permanência da pessoa com deficiência nas escolas, quais são os desafios e como a gente pode superar os limites que existem hoje? Esse é um tema muito importante. Esse é um tema que, por se expressa, o papel, o espaço, digamos assim, transformador da escola. É por óbvio, todas as crianças portadoras de qualquer tipo de deficiência devem ser acolhidas, devem ser tratadas de maneira adequada para que elas progridam em relação não só ao conhecimento, mas também nas experiências sociais, socioafetivas que elas encontrem no outro, está certo? Não uma solidariedade sistêmica por conta do problema que ela tem ou por conta dela ser diferente, mas uma solidariedade natural, não é? Que por conta, justamente, do dia a dia do aprendizado. O aprendizado impõe um cotidiano que, de alguma forma, iguala as pessoas. E nesse processo, é importante que essas pessoas tenham seus cuidados adequados na escola, mas que não possam, mas que devam estar na escola, está certo? Não podem evitar a escola, quer dizer, os pais têm que evitar ambientes determinados, não é? E, obviamente, a escola tem que acompanhar e tem que ceder a essas pessoas metodologias de aprendizado e de convívio adequados. Mas esse ambiente que as iguala do ponto de vista do aprendizado é fundamental para elas se sentirem iguais. Quer dizer, é um processo que também tem a ver com o aprendizado cultural, com a visão do outro, com a socioafetividade, não é? E o padrão mesmo socioeducacional complementando, não é? Digamos assim, arestas ou ausências de sociabilidade dessas crianças. Hoje, muitas escolas têm situações bem diferentes, é muito heterogêneo esse ambiente de atendimento, inclusive, das crianças com necessidades especiais. Usando o exemplo aqui do Distrito Federal, a gente sabe que as escolas particulares atendem todas as crianças de uma maneira idêntica, vamos dizer assim, de alguma forma, num determinado aspecto. Agora, as escolas públicas, algumas, muitas delas têm a sala de recursos, onde ela vai fazer um atendimento especializado para quem tem diagnóstico de autismo, outras condições especiais. Isso está longe de ser uma realidade nacional. É necessário que a gente mergulhe nisso? É necessário, é fundamental. Isso tem a ver com a inclusão. Isso é um exemplo para outras políticas públicas. Se essa não for feita, certamente outras não serão. Portanto, não só é essencial, como é determinante essa percepção de inclusão. E essa inclusão deve seguir, para além do aprendizado, a expressão final do egresso do ensino médio, com essas características, com essas portadoras de qualquer tipo de deficiência, para o ingresso da universidade. E a universidade tem, a lei de cotas hoje, desde já, há 10 anos atrás, ela já abrange deficientes, pretos, pardos, indígenas, no sentido de trazer para o ambiente adequado o ingresso e o acolhimento de pessoas que tenham tido qualquer tipo de problema durante a vida. Isso vale também para os de classe baixa, que devem ser acolhidos. E seus déficits educacionais na escola pública devem ser reordenados na escola superior, na universidade. Isso é fundamental. Existem metodologias para isso, curriculares, inclusive. Não precisa artificializar essa recuperação com cursinhos específicos. Não é isso que vai funcionar. O acolhimento é uma coisa ampla e deve estar curricularizado na educação superior. Bom, recentemente o MEC publicou um edital para a abertura de novos cursos de medicina, para retomar a política de interiorização do programa Mais Médicos. Aí a gente está falando de saúde também. A proposta é fazer uma prova mais democrática, visto que foram reservadas vagas para pessoas com deficiência, a gente está falando desse assunto, e grupos etnoraciais. A educação é um caminho, evidentemente, para a gente levar isso também. Mas como é que se consegue integrar essas duas áreas? Por exemplo, um programa Mais Médicos e a formação lá atrás? Olha, são os desafios necessários que devem ser enfrentados. Hoje em dia, a lei de cotas já abrange a educação médica. Existem cotas para a educação médica e temos, ao longo da história, temos coletado diversas manifestações de cotistas egressos, que compõem, digamos assim, grupos sociais relevantes para o futuro do país, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência. Isso tudo já há esse exemplo. A gente tem esses apoimentos todos. E todos eles, quando ingressam com a lei de cotas, se saem bem, se formam, se formam em média e menor tempo e com êxito na diplomação. Ou seja, o diploma é um instrumento de inclusão, é um instrumento de trabalho, é um instrumento, obviamente, de reordenamento da inclusão social dessa pessoa e da família. O edital tem dois aspectos muito importantes, que o ministro Camilo Santana incluiu, que é, o primeiro, o aprofundamento dessas cotas no processo de pontuação das instituições para que elas consigam abrir seus cursos no âmbito do edital. São pontos a mais que aumentam a competitividade delas com a adoção dessas políticas inclusivas. O outro aspecto que é muito importante é integrar com a região os regressos da escola pública. Então, são dois instrumentos que se vinculam ao processo também de ampliação do acolhimento social e étnico-racial e de pessoas com deficiência e de povos originários, etc., a partir mesmo das regiões onde o curso é esperado, quer dizer, o curso é indicado pelo edital a ser proposto. A escola pública da região, daquela região, os egressos dela, ao terem pontuação, ampliam a pontuação da instituição para abrir seu curso. Perfeito. Bom, quando a gente está em período eleitoral, o que mais se ouve em qualquer lugar do Brasil é que o Brasil só tem futuro via educação. Depois que passa o período eleitoral, o que a gente começa a observar é que outras categorias, olha que categoria de professor é numerosa, mas outras categorias têm muito mais facilidade de negociar, por exemplo, reajustes salariais e melhores condições de trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Segurança pública sempre tem mais apelo na hora de negociar campanhas salariais do que o professor. Por que essa distorção e por que é tão difícil a gente compreender que o dinheiro que vai para a educação não é gasto, é investimento? Olha, talvez essa seja a questão do momento para mim, está certo, Guilherme? Veja, a educação é a base das políticas públicas. Você está aqui porque você foi educado. Exatamente. Eu estou aqui porque eu fui educado. Todos nós estamos aqui e passamos por uma trajetória de educação. Sem educação não há possibilidade de se ampliar a política pública em nenhum setor. Você tem uma queda terrível da competitividade econômica, a produtividade cai, o emprego na indústria, por exemplo, cai, porque não há profissionais qualificados para tanto. A gente já vê isso com os diatos que nós temos na trajetória educacional de décadas atrás. Por exemplo, o ingresso de estudantes no ambiente profissional e tecnológico, nos cursos profissionalizantes, vamos dizer assim, está certo? É muito pequeno. Se você considerar a trajetória passada dos estudantes, a gente fizer uma conta considerando o censo de 22, o censo escolar de 22 do INEP. Está certo? Nós vamos chegar à conclusão que a escola, o ensino médio público, tem 6 milhões e 600 mil. Tem 6 milhões e 600 mil no ensino médio público. Mas havia 40 milhões, perto disso, 39, 38, 800, dentro da escola pública básica. Fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. A contagem do censo é de, mais ou menos, perto de 40 milhões, 38, 900, por aí. Ou seja, tem uma evasão enorme. Enorme. E as matrículas do ensino médio são 6 milhões e 600, está certo? Se eu considerar as matrículas do ensino médio público, com as matrículas do particular, não dá 8% de matrícula na educação profissional. Não dá 8%. A Áustria tem 74%, a Alemanha 47%, na educação profissional. São países que têm oferta de educação superior, onde a educação foi prioridade desde o pós-guerra. Sim. Está certo? E, obviamente, alcançam números imensos de técnicos de nível médio. Esses técnicos fazem uma diferença imensa no impacto econômico. São pessoas muito importantes para os sistemas e para as cadeias produtivas de diversos setores industriais, por exemplo. Isso é muito importante. Amplia a autonomia do estudante, amplia a faixa, quer dizer, amplia a empregabilidade, acelera a empregabilidade do jovem. E ainda o preparo é melhor para a universidade. Sim. E a gente tem centros excelentes aí. Pois é. Hoje em dia, acho que dados de 21, 22, contam mais ou menos 5 milhões e 700 mil jovens desempregados. Uma taxa de desemprego mais que o dobro da faixa de desemprego total da população, medida em 21, 22. Está certo? Se você considerar, portanto, o impacto de um bom programa de educação profissional e tecnológica de nível médio, é um impacto imenso na economia brasileira. É um impacto imenso na vida completa da nação. Está certo? Um estudante de uma boa escola superior não nasceu naquele momento. Ele nasceu na alfabetização. Está certo? Esse estudante vem desde a educação infantil até o final do ensino médio. Nós achamos que o cientista não nasce no doutorado. Ele nasceu na alfabetização. Verdade. Ele passou por essa trajetória. Então, as políticas públicas têm que, em primeiro lugar, entender o papel da educação nas políticas gerais de desenvolvimento e planejamento do país. Sem a educação estar colada a essas outras políticas, está certo? O nosso futuro vai ser incerto. Perfeito. Ou vai ser a reprodução do passado. Ou seja, em um ambiente elitizado, poucos empregos, pouco consumo e muita exclusão e muito desemprego. Está certo. Até o final do ano passado, a taxa de desemprego brasileira era bastante alta. Além da fome, que descrevia já o ambiente de milhões de brasileiros. Então, é importante a gente ter noção do papel da educação na organização socioeconômica de um país. Sem educação não há país, não há território nacional, não há Estado-nação. A educação deve ser a principal política para que as outras ocorram. Priorizar a educação, digamos assim, políticas de saúde, priorizar políticas de pesquisa, ciência e tecnologia, segurança pública. Isso tudo é fundamental. Mas tem que entender que todas essas dependeram da educação. É, que se não vem lá de trás... A educação tem que estar integrada a essas políticas públicas, está certo? Se eu quero desenvolver e quero mais competências para desenvolver políticas como agentes de política pública, para segurança pública ou para saúde, eu preciso de profissionais nessa área. E a educação que fornece esses profissionais. Então, tem que haver uma interação. A ciência e tecnologia, por exemplo, antes de ser cientista, ele foi um graduado. Antes de ser um graduado, ele foi um instituto de ensino médio. Então, você não faz um príncipe de ciência e tecnologia em inovação sem considerar o ambiente de formação desde a alfabetização. Então, essas questões são fundantes para que a gente consiga, de fato, ter um futuro. Não é? Quer dizer, eu digo assim, o pior que o futuro incerto é ter o passado pela frente. Isso não é possível. É terrível. E a gente vê a importância estratégica, evidentemente, dessas decisões. Bom, o JR Entrevista vai para um intervalo rapidinho. A gente volta. Eu quero falar de pandemia e efeito na educação. Não sai daí. Estamos de volta com o JR Entrevista. E aqui com a gente, Luiz Roberto Liza Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação. E eu já quero lhe perguntar o seguinte. Efeitos da pandemia. O Brasil parou durante a pandemia e depois retomou as aulas como se nada tivesse acontecido na maior parte dos lugares. Não teve uma adaptação, não teve uma política específica para aquela retomada. Isso vai dar bom resultado? A pandemia alcança a escola com déficit de aprendizado bastante gritantes. Por exemplo, os dados do Saeb, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, demonstram uma perda imensa de aprendizado correspondente ao terceiro ano do ensino médio. As pessoas se formam com déficits altíssimos de matemática e de português, mas muito altos mesmo. Marginham 70, 80. É muito alto. Só para dar um exemplo. O Saeb de 21 demonstra, por outro lado, que as crianças, no segundo ano, do Fundamental 1, de 7 anos, acabam também não sabendo ou não demonstrando conhecimento básico para a idade, de leitura e compreensão de texto. Ou seja, a alfabetização naufragou um pouco nesse processo. E o IAD não deu conta? É, isso independente da pandemia, vamos dizer. Aí vem a pandemia com esse ambiente que deveria ser fortalecido no processo contínuo de melhoria da educação básica. E ela não abateu muito o processo da matrícula. Se você pegar, por exemplo, o ensino médio brasileiro, ele até sobe um pouco da pandemia. Mas o abatimento maior mesmo foi no aprendizado. Na qualidade do que saiu. Exato. Ele agravou a capacidade dos estudantes de se aprenderem. Evidentemente, o esforço dos professores brasileiros de educação básica, eu queria cumprimentá-los em público aqui, foi extraordinário para manter esse padrão de aprendizado. O esforço do conjunto das instituições de educação superior, públicas e particulares, foi imenso. Transportando já os estudantes para o universo de aprendizado remoto, em ambos os níveis, e se esforçando demais para que esse aprendizado remoto trouxesse, digamos assim, se não consequências ideais, mas pelo menos mitigasse o dano maior do não aprendizado durante esse período. Isso foi feito. Agora, a transição para o retorno da pandemia, as atividades presenciais, etc., ela, como você disse, foi feita de maneira quase que automática. De 21 para 22, a pandemia arrefeceu, volta para a sala. Quem era EAD, continuou no EAD, quem era da sala, continuou na sala, no caso da educação superior, no caso da educação básica, todo mundo voltou para a sala, sem ter estabelecido ou publicizado, pelo menos, o aprendizado desse período. Sim. E verificado quais são as necessárias alterações do processo de ensino e aprendizado para que pudéssemos enfrentar melhorias mesmo no presencial. Porque talvez a pandemia tenha nos ensinado onde falhamos no presencial e qual a necessidade de incrementar a formação presencial a partir da experiência da pandemia que teve que tornar o presencial remoto. Eu acho que esses efeitos fazem, trazem esse tipo de ensinamento, de aprendizado. No entanto, isso não ficou devidamente estabelecido e muito menos publicizado. Quer dizer, a gente tem muito pouca informação, se houve alguma alteração, acho que houve muito poucas, não foram expostas, está certo? Nem na educação superior e nem na educação básica. E deveria ter havido. Perfeito. O Instituto Nacional de Educação fez uma resolução a partir do aprendizado da pandemia para que o ensino presencial pudesse, digamos assim, ampliar a sua diversidade, a sua flexibilidade de aprendizado para que os estudantes no presencial aprendessem mais, que tivessem currículos mais adequados. Esse é um processo que está sendo finalizado com o Ministério da Educação e a gente espera que essa resolução possa vir a ser aplicada agora a curto prazo. Eu não quero encerrar o programa sem tocar na questão da evasão, que é um outro problema gravíssimo em educação no Brasil inteiro e aí não tem projeto que ande se as crianças não concluem o período escolar. Nós temos pesquisas feitas, inclusive publicizadas, em maio desse ano, eu acho que a CNI e mais outras entidades organizaram uma pesquisa de evasão da educação básica, alcançando um número terrível de 500 mil crianças de jovens por ano. Está certo? Sem contar a evasão natural entre o ensino fundamental e o ingresso do ensino médio. Está certo? E sem contar a evasão natural entre a diplomação do ensino médio e o ingresso do ensino superior, que eu acabei de dizer agora. Sim. Agora, na educação superior, esse processo não é baixo. Você tem dados do INEP, do Censo de Educação Superior, que são de 21, mas vão ser agora atualizados pela divulgação do Censo de 2022, que indica a evasão média de 60% dos cursos superiores. Esse número é um pouco maior em AD, mas também obedece essa média, é 61, por aí. E, sobretudo, em áreas específicas. Por exemplo, as engenharias, que são áreas estratégicas do país, está certo? O conjunto das engenharias que se constituem em áreas estratégicas do país, tem, em média, 70% de evasão. Ou seja, 30% se formam, os que entram em engenharia. E a formação de professores, que é outra área absolutamente estratégica, para todas as outras áreas, portanto, tem um padrão de urgência essencial, mais do que qualquer outra coisa, a formação de professores escreve uma evasão imensa. 72% em física, 68% em química, 63% em matemática. Eu posso estar errando exatamente, mas exatamente é nesse parâmetro. A menor evasão descrita pelo INEP nas licenciaturas é de pedagogia, que é 50%. Ou seja, é altíssimo. Metade. Está certo? Então, a partir de pedagogia, só sobe e chega no ápice, no paroxismo da física, que é 70%. O assunto é riquíssimo, dá para a gente ficar aqui muito mais tempo, mas teremos outras oportunidades. Quero lhe agradecer a atenção. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 7 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também sempre nas nossas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, a sua companhia também, sempre com a gente no JR Entrevista. Foi um prazer e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.